Como vocês se conheceram? Uau! Bom, eu conheci a Ju num festival Cheguei bem na hora da abertura da banda Que ela cantava E fiquei encantado com a voz dela A voz e o sorriso O primeiro contato foi de longe, né? Eu não lembro dele, né? Ela não lembra, mas eu já era fã dela Essa pergunta é bem polêmica É a pergunta que mais nos fazem Uma das que mais nos fazem E nessa época ainda eu namorava Com um músico da banda Que mais tarde acabou falecendo de uma forma trágica E foi um período muito difícil na minha vida E eu lembro que eu recebia muitas mensagens Porque era músico também, né? Era um guitarrista sensacional, assim Então, recebi muito carinho de muitos músicos E eu lembro que Depois de um tempo eu recebi uma mensagem do Fernando Pelo Facebook Era uma mensagem de carinho, né? De condolências E aí eu lembro que ele mandou uma música do Anjo de Resgate Que era aquela O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui E foi ali que a gente começou a se falar, né? Assim, a conversar, eu agradeci E aí começou as primeiras conversas pelo Facebook Foi por isso, né? Eu lembro que nesse período eu dava aula na escola de música, né? Perto da pensão onde você morava E nem sabia Nem sabia E a gente estava tão perto, né? É, e aí um dia eu A gente estava conversando Era por MSN MSN Lembra aquela chamadinha de atenção do MSN? Quase revelidade, né? E aí a gente trocando ideia, né? E eu falei pra ele, assim Por educação, viu? Falei pra ele Ah, vem tomar um chimarrão, né? Que... Quando a gente ficou sabendo, né? Que era perto, né? Chimarrão, é Quando fiquei sabendo que era perto Falei, ah, uma hora dessa vem tomar um chimarrão pra gente conversar pessoalmente e tal E na época a dona da pensão também ficava, né? Junto, assim E aí teve um dia que apareceu esse cidadão lá É... Bateu palma e aí saí pra ver Falei, meu Deus do céu, né? Tipo, convidei só porque... Enfim, era perto, mas não que era pra mim Apareceu ele pra tomar um chimarrão Olha, eu juro que eu ensaiei bastante, hein? Eu fiz até aula de teatro Ensaiei e pensei Fiquei ensaiando no espelho Sabe que eu chego assim? Sabe que eu chego assim? Não, é brincadeira A gente tava falando pra mim assim Ela falou, então eu moro aqui Eu falei, capaz Eu dou aula aí do lado Ela falou, não pode Falei, é, inclusive eu vou no mercadinho da esquina Eu pego um café E pego alguma bolacha Uma parada pra comer E ela brincou assim, sabe? Aquela brincadeira assim, tipo Ah, qualquer dia desse eu ia em casa, hein? Eu ia tomar um chimarrão, né? E eu fui Não façam essa, não fala pro Fernando Vem, vem qualquer dia em casa que ele vai, tá? E eu fui Eu vou mesmo Vem dormir em casa, ele vai Vou Eu vou mesmo Eu não sabia disso Porque às vezes você fala que não aguenta um vamo Um vem É Um vem e um vamo também E aí nessa época ainda, né? Eu tava com o coração bem apertado Era difícil assim criar essa relação de amizade principalmente, né? Com homens, porque na verdade tinha passado assim uns momentos bem difíceis Com pessoas que vieram e se aproximaram com outras intenções, né? Que falavam que era amigo e tal, e depois eu via que era outra coisa Então logo que ele chegou lá em casa, eu lembro que eu comentei com ele, né? A gente começou a tomar um chimarrão e tal, eu falei assim, olha As pessoas têm se aproximado, imaginando outras coisas Então assim, eu falei pra ele pra deixar bem claro, né? Sobre isso, e ele veio de forma tão carinhosa, mas eu precisava colocar, né? Um limite E aí, eu lembro até que ele falou pra mim, depois que falou o pessoal Ah, comigo não, né? Não vai ser assim Até ele, né? Ficou um... Bom, você pode dizer melhor, né? É, exatamente, eu lembro que eu fui mesmo Foi E aí, ela serviu um chimarrão delicioso lá E lembro que até comia um salgado lá na cada onda da pensão Sim Tipo, de casa mesmo E ela falou, contou essa história, falou que até pessoas próximas, né? Tinha se aproveitado da fraqueza e tava sendo bem difícil pra ela E eu pensei, bom, comigo não Comigo não Comigo não E aí, a gente conversou Eu lembro que nesse dia também, eu senti essa fragilidade Eu senti essa... Essa... Essa carência, né? Devido a perca, o sofrimento dela E apesar de já fazer um certo tempo, né? Desse contato pessoalmente Eu senti isso Senti muito forte isso E até ela convidou eu pra ser guitarrista da banda ainda Ela falou, eu tocava guitarra Ela falou, você não quer ser guitarrista da banda e tal? Você canta? Falei, quero não, tô fora, vixi E o Fer chegou assim, de forma tão querida, tão carinhosa, assim, tão respeitosa Que a gente construiu uma amizade muito legal, assim, a gente começou a se falar Eu viajava muito na época com a banda, então a gente se falava muito por mensagem, né? E a gente começou a compor junto, compor música autoral Eu tava escrevendo muita coisa, assim, naquele momento E ele também tava, assim, né, se descobrindo como um compositor E a gente começou a compor algumas coisas à distância Quase todo dia, né? A gente se falava e mandava mensagem, trocava ideia Falava sobre temas, vídeo chamada, né? E aí conseguiu... Um dava dica pro outro, de canto, né? Sim, nossa, foi assim, uma amizade muito legal mesmo E aí eu comecei a ficar assim, né, com aquilo Gente, que cara legal, meu Deus Será que eu tô me abrindo, né, pro... Novamente pro amor Novamente pro amor Ou será que é carência, meu Deus? Tô vendo uma pessoa tão querida Porque, nossa, ele era assim... Ele não dava a entender nada, assim Ele era muito respeitoso E aí eu comecei a olhar pra ele de forma diferente, né? Até que um dia tô lá em casa, no meu quarto O Fernando me liga, né? Preciso te contar uma novidade E aí... E aí essa novidade a gente vai te contar amanhã Amanhã a gente te conta Aguenta, coração! Eu quase tive um treco só pra avisar, viu? Mas amanhã a gente te conta Flombaque? Foi! Nossa, mas... Bom, amanhã a gente te conta